E se não tiver mais jeito Eu vou te dar um conselho Mano, segura sua brisa Não sei se você sabia Mas só precisa de um dia Pra enlouquecer e procurar Mano, eu tô seguindo seu passo Mano, daqui a pouco eu te passo Mano, eu tô girando meu machado Mano, essa noite eu te capto Graven Do meu olho tá saindo raio Laser Eu sou o Z-Glock da Inchoque Laser Eu vou ser o jogo da vida Graven Mano, eu tô prevendo meu futuro Graven Eu já tô vivendo fora da realidade Eu já não sei mais o que é verdade Mano, eu tô perdendo a sanidade Não sei onde eu tô Não sei quem eu sou Eu já tô cansado de ouvir você dizendo que eu fiquei maluco Será que você não ficaria desse jeito ao passar por tudo? E se não tiver mais jeito Eu vou te dar um conselho Mano, segura sua brisa Não sei se você sabia Mas só precisa de um dia Vai enlouquecer e procurar Depois de tanto fogo Eu vou brincar Louco Ué Riso ao faldo Um pouco Ué Sigo pega fogo É o que eu quero E a briga portada O meu próprio inferno Essa loucura é ferida e não sei Mano, eu sou meu próprio inimigo inteiro Vou te perguntar por que está tão sério Como o bom sorriso é sacar Eu vou te perguntar por que está tão sério